Mais de 20 lojas estão no Centro Empresarial Antártica desde 2008. O comércio foi instalado na entrega da primeira parte da obra. Agora a segunda etapa entra na reta final. Foram dois anos na construção desta fase do empreendimento. A partir desta semana uma nova movimentação começa por aqui. Isso porque é dada a largada aos 80 lojistas para que passem a se instalar nos espaços. Uma correria grande para deixar tudo pronto em dois meses. 30 lojas ainda estão disponíveis para locação e a maioria já tem o contrato fechado. O shopping também vai contar com uma praça de alimentação e ainda um mezanino, como mostra o projeto. No estacionamento serão 4 mil vagas por dia para serem utilizadas não só por clientes e lojistas, como também para quem precisa ficar no centro da cidade. No último andar em construção está sendo feito um grande centro de convenções para abrigar em torno de 800 pessoas. Lojistas de Curitiba, gente vindo de São Paulo, de regiões próximas, shoppings bons do Paraná. A gente está trazendo gente boa, profissionais, marcas novas, está entendendo? Quer dizer, são operações que vêm agregar, que vêm somar e trazer um diferencial para toda a comunidade, todo o varejo da cidade. A inauguração está prevista para o dia 25 de novembro. Até 2014, a construção de todo o centro empresarial deve ter sido finalizada. A ideia é ainda construir 200 salas comerciais e conquistar a posição de maior prédio de Ponta Grossa. A continuação estáMonica de Curitiba E aí Obrigado.